Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da ProScout. Desta vez vamos analisar o Sheffield United de Chris Wilder. A equipa inglesa que está neste momento na sétima posição da Premier League tem sido uma grande surpresa na temporada e tem-se destacado por uma característica muito peculiar a capacidade dos seus defesas centrais sim, criarem desequilíbrios através de desmarcações pelas costas nos corredores laterais. É algo que não é muito visto no futebol até faz recordar algumas características do futebol de há umas décadas atrás e vamos então aprofundar um pouco sobre essa característica do Sheffield United podemos ver aqui a classificação da Premier League o Sheffield está em sétimo lugar tem neste momento 43 pontos está a lutar pela ida à Liga dos Campeões e só neste momento a segunda defesa menos batida apenas atrás do Liverpool tem apenas 25 golos sofridos olhando aqui um pouco para o 11 habitual da equipa do Sheffield United tivemos um 3-5-2 com os laterais bem perto dos médios centro com a curiosidade de não haver médios centro mais avançados mais recuados partilham muito a mesma linha e cada um deles tem alguma flexibilidade para se movimentar naquele espaço enorme no corredor central vamos destacar durante este episódio o número 5 e o número 6 ou seja, O'Connell e Basham ali os dois defesas centrais vemos aqui aquilo que falávamos há pouco o posicionamento é algo ortodoxo algo fora do normal e podemos ver aqui em dois jogos distintos em casa o Sheffield United contra o Bournemouth e também contra o Bryden podemos ver que tanto o Basham como o O'Connell ocupam espaços que não são comuns em defesas centrais muito menos em defesas a 3 ali muito junto à linha e vamos tentar perceber o porquê e de onde vem esta característica tão atacante destes defesas centrais neste primeiro exemplo vemos que o Sheffield United tem a bola no seu lado direito frente ao Manchester City no seu lado direito uma situação neste momento de 2 contra 4 que após o apoio do tal defesa central aqui a aparecer por dentro está ali destacado vai com a ajuda de um dos avançados criar ali uma situação de 4 contra 4 onde já tem algum equilíbrio para trocar a bola e para se sentir mais confortável com a bola vemos que no momento seguinte através das desmarcações nessa mesma jogada acaba por aparecer uma situação de 4 contra 3 ali com espaço já entre um dos defesas centrais do City e o seu lateral e vemos ali um dos médios a aparecer que acaba por receber dentro da área e veja-se quem está a apoiar é um dos defesas centrais que acaba mesmo por ser quem tenta a finalização nesta jogada passando um pouco por algumas movimentações que são rotina nesta equipa do Sheffield United vemos agora este vídeo a bola a entrar no corredor no defesa lateral vemos então o movimento do defesa a aparecer nas costas que é ali uma situação momentânea onde há igualdade no corredor mas isto é muito típico no Sheffield que acabam por jogar variar o jogo de forma longa para o lado contrário onde já está o lateral e o defesa central a aparecer e aí outra vez igualdade nos corredores conseguem ser muito fortes nesse aspecto e depois muita gente na área para tentar a finalização e os cruzamentos vamos ver mais daqui a pouco que são um dos fatores-chave desta equipa do Sheffield aqui vamos começar a rever outra vez o lance e é exatamente o mesmo lance só para dar mais uma ideia dessas tais movimentações da equipa vamos então passar agora para um exemplo dessas tais rotinas e movimentações da equipa que demonstramos na animação aqui a bola a chegar ao lado direito ao lateral onde vemos já o central a iniciar o tal movimento de rotura depois o Sheffield vai criar vantagem nesse lado acaba por preferir rodar a bola para o lado contrário com um passo longo que é muito característico e vemos imediatamente o central e o lateral do lado contrário a criarem vantagem vamos ver que a bola vai acabar por rodar outra vez para o lado onde começou a jogada e aí sim trabalhar a vantagem aproveitar várias demarcações para criar espaço e depois com muita gente na área como podemos ver vai haver um cruzamento que é a tal característica forte da equipa da equipa do Sheffield e agora vamos trazer algumas estatísticas que comprovam estas tais características da equipa do Sheffield United primeiro porcentagem de ações no último terço de relembrar que o Sheffield é uma equipa recém promovida e vemos que aqui está apenas atrás de Manchester City e Liverpool na porcentagem das suas ações no último terço ou seja são a terceira equipa que mais passa no meio campo ofensivo das equipas mais nomeadamente no tal do último terço e isso é claramente um destaque destas vantagens que são criadas com bola e destas rotinas da equipa que permite ter muitas vezes e muito tempo a bola no último terço o seguinte fator é a porcentagem de ataques pelo corredor central é uma curiosidade que fica fácil de entender depois de vermos estas tais características porque o Sheffield é a equipa que passa menos tempo tem menos bola no corredor central e isso é claramente uma opção uma opção do coletivo e aposta muito pelos corredores como vemos com 3, 4 por vezes 5 jogadores e o objetivo é criar vantagem nessas áreas atacar a linha ou rodar o jogo e aí sim muita gente tem zonas de finalização que vai dar ao passo seguinte que vamos falar que são os tais cruzamentos por jogo onde mais uma vez apenas atrás de Manchester City e Liverpool as duas equipas mais dominantes da liga aparece o Sheffield United com 24 cruzamentos por jogo e aqui vemos o tal poderio do Sheffield que tem permitido a equipa estar num honroso sétimo lugar com muito mérito à frente de grandes equipas com muito mais orçamento e esta ideia esta capacidade de fazer diferente e de pensar o jogo pela sua cabeça tem dado muitos frutos ao Sheffield que já o fazia no Championship no ano passado e assim prova que existem diferentes maneiras de criar vantagens com bola de atacar os corredores laterais e de criar situações de finalização e o Sheffield apesar de não marcar muitos golos consegue estar numa posição muito merecida e tem se batido muito bem contra as melhores equipas da Premier League e é esta filosofia este rendimento da equipa do Sheffield que nos fez destacar a equipa neste vídeo já sabem sigam-nos nas redes sociais deixem as vossas recomendações de equipas modelos ou características interessantes que possamos analisar e obrigado por assistirem a este vídeo e aí